Música Alô meus amigos, alô minhas amigas do Rio Grande do Norte Começa agora o programa Conexão RN na tela do povo Potiguar Boa tarde pra você em todo o estado Pra esse sábado acompanhando a gente Nosso muito obrigado pelo carinho sempre da audiência aqui na sua TV União Abraçar você internauta que me acompanha também Nas redes sociais, no Instagram, no meu blog cardososilva.com.br O nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo carinho O programa Conexão RN está apenas começando Começa agora o nosso programa Conexão RN pra todo o Rio Grande do Norte Pra você aí na Cabo Telecom Natal Se ele esteve a cabo com as novas Um abraço pra você que nos acompanha sempre também aí na internet Nas redes sociais, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo carinho sempre da audiência O programa de hoje vai mostrar uma matéria que fala sobre radioamadorismo Que é uma comunicação em todo o mundo O rádio amador, o rádio amadora É uma pessoa que tem uma autorização da Anatel, da Agência Nacional de Telecomunicações Para operar uma estação de rádio, seja ela na sua casa ou no seu carro Essa semana eu tive o prazer de receber na minha estação Eu também sou o rádio amador Do site Caicó em Foco Que é uma turma de Caicó Que está registrando muita coisa legal aí pela internet Eu quero abraçar aí o Rosivan Amaral Toda a sua equipe, né Através do Caicó em Foco Que esteve na nossa estação de rádio amador E foi muito bacana a entrevista Confira agora o nosso programa Conexão RN Olha, em tempos de WhatsApp, internet, Facebook E outras formas de comunicação Ainda existe e muito forte o rádio amadorismo Nós, a nossa reportagem do Caicó em Foco Está aqui para mostrar Cardoso Silva Aqui repórter de Caicó Que tem o seu hobby, o rádio amador E através desses equipamentos Fala com o Brasil e com o mundo Através do rádio amadorismo direto aqui de Caicó Você confere agora aqui no Caicó em Foco Um prazer enorme estar aí com vocês Aqui na nossa residência Recebendo a sua equipe, né Que para falar um pouco Fala muito bem a questão de um hobby É um hobby, o rádio amadorismo em todo o mundo Nós temos aí o rádio amadorismo em todo o mundo E essa magia que é o contato via rádio Com várias estações em todo o Brasil O rádio amador O rádio amadora É uma pessoa licenciada pela Anatel Pela Agência Nacional de Telecomunicações Através de uma resolução do ano 2006 Que é através de uma licença Dada através de provas Feitas junto a Anatel Você faz algumas provas E tem direito a três categorias Classes C, B e A Então hoje eu sou rádio amador classe A Que é a última categoria Digamos, é o ponto alto Do rádio amadorismo Aqui no Brasil E assim, eu sou radialista E sou um apaixonado pela comunicação E tudo começou apenas com um PX Tem uma diferença do PX para o rádio amador O PX é um rádio cidadão Que já era muito utilizado por caminhoneiros Em estradas em todo o Brasil E aí é o rádio PX através da frequência de 11 metros E o nosso, no caso do PX Não precisa fazer provas Paga-se apenas uma taxa junto a Anatel Já o rádio amador É uma coisa, digamos, mais fechada Precisa de uma certa técnica operacional Junto a Anatel Se faz provas Recebe um indicativo de chamada Para você ter direito a ter uma estação Como essa em sua residência E você falou agora pouco nos domingos Pelo contrário, todos os dias O rádio amador está em contato Com várias estações do Brasil Hoje, inclusive, neste domingo Conversei com um cidadão Na cidade de Tarragona Fica pelo menos 50 quilômetros de Barcelona Está 6.648 quilômetros de Caicó 7 Kilos, Charles Sierra Cardoso De Brasil, Caicó Por favor, repita a informação Ok, repito a informação Por aqui, estou ouvindo Aproximadamente, há muitas variações De señores Você imagina, você com essa pequena estação de rádio Na minha residência Falar a 6.648 quilômetros de distância Com o Barcelona Em 2012, já tinha falado, inclusive Com um brasileiro Que mora a pelo menos 30 quilômetros A ilha de Manhattan Nos Estados Unidos E foi uma emoção muito grande Você falar com um brasileiro Que está próximo a ilha de Manhattan Em Nova York Assim, foi uma coisa espetacular Carlos, nós podemos ver aqui Que você tem licenças, certificados Enfim, e como você falou Você está no nível mais top Mais alto Da hierarquia do rádio amador Quanto tempo leva? Desde quando você começou A se interessar por isso Até hoje? Acho que é mais de 10 anos Mas não tem muito tempo Tem rádio amador bem mais antigos De 40 anos, 50 anos Mas assim, há 10 anos Mais ou menos É que me interessei Logo que eu cheguei aqui em Caicó Eu tenho 20 anos Mais ou menos em Caicó Mas pelo menos há 10 anos Eu comecei a ter contato Já radialista Comecei a ter contato Com rádio amadores É a minha praia Que eu gosto Já sou radialista Então o rádio amador A comunicação está no meu sangue E assim Pelo menos há 10 anos Que eu comecei Com um pequeno rádio Como esse daqui Um rádio muito pequeno Chama-se um rádio de mão Quando você mais ou menos Parecido com esse aqui Onde eu falava com regiões Aqui do Brasil E a partir daí Você vai adquirindo Outros equipamentos É um pouquinho caro o hobby O equipamento de rádio amador Varia De mil reais Até vinte mil reais Eu tenho um equipamento Que custa seis mil reais Esse que eu falei hoje à tarde Com a França Então assim É um hobby um pouco caro Mas aí Quando você é apaixonado Quando você gosta Você corre atrás Você enfim Você consegue Acaba aqui Trocando equipamento por outro Dando uma voltinha em dinheiro E vai conseguindo Comprar o equipamento que quer Cardoso Apesar desse hobby De você falar com pessoas De tão longa distância Nós aqui observamos Que são antenas Não tão grandes E seus equipamentos Aqui dentro Você pode mostrar aqui Para a nossa equipe João Paulo vai acompanhar aí E o Cardoso vai mostrando aqui Fica à vontade Cardoso Para mostrar o que é O que precisa realmente Para ser rádio amador Bom pessoal A gente está aqui Na minha humilde estação De rádio amador Primeiro Você precisa de uma licença Você precisa procurar Em Caicó O clube do rádio amador Crase em Caicó Nós iremos com muito prazer Falar para vocês Quais os caminhos Primeiro você adquire a licença Você compra o equipamento Pode ser um equipamento Não tão caro como esse Mas pode ser um equipamento Mais simples Que tem no mercado Custa 400, 500 reais Olha Esse aqui é um rádio De banda corrida Com esse equipamento Aqui Que a gente fala Com várias estações De várias regiões Do Brasil Nesse momento Está aqui um colega De São Paulo Tá bom 014 Júlio Está aí O colega de São Paulo Nesse momento A gente fala Com várias regiões Sul da África Portugal Hoje é tarde Com outros países Esse outro equipamento A gente pode mostrar Aqui um equipamento Que é um amplificador De transmissão Ele torna mais potente O equipamento Ele manda mais distância Com mais potência Aqui um acoplador De antena Que é importante Para você regular A antena O conjunto Antena Rádio E esse equipamento Aqui é muito importante Que é uma fonte Ele libera aqui 13 volts Para o equipamento Para o rádio Ele entra 220 E sai 13 volts Aí para alimentar Aquilo equipamento De rádio Daí se faltar energia O rádio amador Não fica sem falar Porque esse mesmo equipamento Também é alimentado Pela bateria De um carro Você pode ligar Esse equipamento Na bateria de um carro Então você nunca vai ficar Sem comunicação Mesmo Faltando energia Ok Cardoso Pio 7 Até o Juliette Proxtrot Frente para o Patos Obrigado Freitas Aqui estação de Caicó PS7 Quilo Charles Serra Depois de Patos Eu voo a São Fernando Lá está Neto São Fernando Pio 7 Quilo Fox Novembro Está bem próximo A Caicó Alô Neto Boa tarde Ok Cardoso Boa tarde Para você Para onde é mais Que se encontra Na frequência Pio 7 Cardoso Estamos em 2018 E desde o início Do rádio Da televisão E para quem está assistindo Agora nos falar um pouco Desse início Do rádio Amador E do rádio E quem foi que realmente Teve essa ideia E transmitiu A primeira transmissão Aqui Para o nosso Paraíso Olha só É bem interessante Essa pergunta O patrono Do rádio Amador É o padre Landel de Moura Cientista Homem inteligente Na década de 1900 No ano de 1900 Na verdade Ele fez o primeiro Equipamento Que ele transmitiu De um ponto A outro Em 8 quilômetros Apenas Dentro de São Paulo Então foi a primeira Transmissão de voz Sem fio No ano de 1900 O cientista E o padre Landel de Moura Daí Não parou mais Foi a partir daí Que começou O rádio A televisão Os telefones Tudo através Desse grande homem O padre Landel de Moura Em 1900 Que é o nosso patrono É o patrono Das comunicações No Brasil Bom, então nós conversamos Com o Cardoso Silva Ele que nos recebeu Aqui Nessa tarde de domingo Para mostrar para você Que não tinha Nenhum conhecimento Ou você até que conhece Muito O rádio Amador Como é Aqui O seu estúdio O seu equipamento Enfim, o Cardoso Mostrou para a gente aqui E a gente agradece Mais uma vez Cardoso Espero que com esse vídeo Nós possamos despertar A curiosidade E a vontade De algumas pessoas A saber mais A se interessar mais Pelo assunto Quem sabe até procurar O próprio Cardoso Porque com certeza Cada vez mais Cardoso Vocês vão aumentando Vão ensinando E vão levando O rádio Amador A crescer também Na nossa região Obrigado a você A toda a sua equipe Dizer que é um hobby Muito interessante Porque você não sai De dentro de casa Você está dentro da sua casa No seu quarto Na sua sala Com a sua estação De rádio montada Costumo dizer Que é uma caixinha De fazer amigos Você faz amigos Em todo o mundo Através do rádio Amadorismo Mesmo com o advento Na internet Com os celulares Com o grupo de Whatsapp Você imagina Uma pane Nas comunicações Tudo para Os telefones param A internet para E o rádio Amador Vai continuar falando Com as suas estações Através de alimentação De bateria Com as suas antenas Vai estar conversando Com o mundo Seja bem vindo Ao mundo Do rádio Amadorismo Obrigado Neto E pela sua participação Registrando O pessoal do Caicó Em Foco Aqui na nossa estação De Caicó Muito obrigado São Fernando Obrigado Patos Paraíba Acompanhamos portanto E a turma Do Caicó Em Foco Abraçar aí A toda essa equipe Boa Que faz sucesso Em Caicó E região Através da internet E registrou tudo Através aí Do nosso Da nossa estação De rádio Amador Abraçar todo mundo Crase Clube do rádio Amador De Caicó Que em meio de Santana Mês de Julho Realiza um grande evento Um grande encontro De rádio Amadores A gente vai aí Um intervalo comercial Sempre em nome Do Vitamel Vitamel está com a gente Com o VT aí A gente está mostrando Vitamel Mostrando que você pode Melhorar a saúde Melhorar a sua vida A sua saúde Ficar 100% Através do Vitamel Que é um Vitamel Você encontra Nas melhores farmácias Confira o VT Agora com a gente Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2Net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta nossos Telespectadores Internautas Também do nosso blog Wendel Como as pessoas Devem fazer Qual os números De contato com a empresa V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação Muitas vezes Quais os números E que forma deve fazer Pronto O Cardoso Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br Alô meus amigos Alô minhas amigas Para você que nos assiste Pela TV União Através também do nosso blog Cardoso Silva Instagram Facebook Para você que me acompanha sempre Olha só Vocês vão falar em Vitamel Pois é O Vitamel É mais saúde Em sua vida Se você não é desanimado Sem disposição Olha só Eu recomendo Vitamel Está todo mundo comprando Na região seridosa do estado Aqui em Caicó Falta você mudar de vida Para você melhorar sua vida Dores no corpo Combate ao cansaço E muito mais Tenha Vitamel Em sua vida Chega na farmácia Olha Farmacêutica Eu quero um Vitamel Para melhorar de vida Então não esquece Compra Compra um Vitamel E mude de vida O original Você já sabe Aquele que tem a marca De qualidade Vitamel Você encontra Você encontra Nas melhores farmácias Vitamel Em sua vida Alô meu amigo Que acompanha o nosso programa Na TV União No blog Cardoso Silva Deixa eu falar para você Esse aqui Vitamel Olha só Se você está desanimado Sem disposição Tome Vitamel Meu amigo Minha amiga Olha só Abre o apetite Combate as dores No corpo Combate o cansaço No corpo Na mente E muito mais Vitamel É o único Que não existe Genérico E você encontra Nas melhores Drogarias Aqui da região Do Ceridó E também Aqui na capital Do Ceridó Em Caicó Fraqueza no corpo Impotência sexual Meu amigo Tome Vitamel Tome Vitamel Eu recomendo E o povo Também recomenda Eu vivia cansado Desanimado Dor no corpo Na coluna Tinha dia que eu não podia Nem me levantar direito Um amigo meu Foi e recomendou Tome Vitamel Depois você me diz Alguma coisa Eu não acreditei não No começo E não é que deu certo Eu agora estou novo E não é mais Estou novo Novo Eu fiquei surpreso E eu recomendo a todos Tome Vitamel Também Olha só Vitamel Tem a marca de qualidade Do fundo Esse aqui Olha só Essa marca de qualidade Que o Vitamel Tem para você Você verifica Que marca de qualidade Que é só O original Essa caixinha aqui Do Vitamel Que você encontra E muda de vida Não esqueça Eu recomendo Vitamel Em sua vida Vitamel Voltamos Voltamos com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo Potiguar Você acompanhando a gente Nosso abraço Nosso muito boa tarde A você acompanhando Aí sempre A nossa programação Meu amigo Eu lembro pra você Mais uma vez Claro aí Do nosso parceirão Que é o Vitamel Pra você que está aí Que quer melhorar a sua vida Que tem mais saúde Que tem mais força Mais vigor Tenha o Vitamel Aonde encontra o Vitamel Meu amigo Você encontra Nas melhores farmácias Do Rio Grande do Norte Procura Vitamel É 100% natural E você vai mudar de vida Sem sombra de dúvida Para melhor O nosso Conexão RN Apresenta agora O Saúde na TV Com o Dr. Belizio Geriatra Grande profissional Que vai falar Sobre a saúde do idoso E é muito importante Isso aí Acompanhe na tela Do Conexão Bem amigos Do Rio Grande do Norte Como já foi noticiado A abertura do nosso programa O Conexão RN Saúde Começa agora E a cada sábado O assunto é saúde Já ao nosso lado Como a imagem pode mostrar O geriatra Belizio Neto Para falar da saúde do idoso E inicialmente Cumprimentar Os nossos Telespectadores Internautas O nosso blog Com a gente Dr. Belizio Neto Olá Cardoso Olá telespectadores Mais uma vez Uma satisfação Poder participar Do Conexão RN O Conexão e Saúde Podendo falar De temas Sobre a saúde do idoso Muito bem Dr. Belizio E o assunto de hoje É falar sobre A dor no idoso Essa dor Que crônica Que muitas vezes Claro Muitas vezes não Incomoda sempre E como fazer Por que isso acontece Quais as informações Sobre esse assunto Como você bem falou Cardoso A dor É uma É uma coisa que anda Ao lado do paciente Idoso É muito comum O idoso Ter dor É tanto que tem Até um estigma Da idade Do condor Então a dor É um companheiro Da pessoa idosa E a gente Tem como tratar Boa notícia Que a gente pode Falar Para os nossos Telespectadores É que nós temos Como tratar Essa dor Nós quando eu digo Nós a medicina A saúde em geral A gente não pode Deixar de tratar A dor Simplesmente Por esse estigma De que o idoso Tem que conviver Com dor A dor Ela causa Impactos significativos Na saúde do idoso Desde O próprio incômodo A própria Qualidade de vida De ele Que é perdida Até uma dependência Total O idoso com dor Ele deixa De fazer Ele se limita Às atividades De vida E começa A tornar Se dependente O idoso Com dor Também Não consegue dormir Bem Atrapalha o sono O impacto Também no sono dele O idoso Que tem dor Toma muito medicamento Muitas vezes Faz automedicação Foi até um dos temas Do nosso Conexão em saúde Foi a automedicação O paciente Tem dor Ele fica mais Vulnerável A tomar mais medicamentos Para dor E isso É um complicador Já que o idoso Tem várias outras doenças Toma muitos remédios E mais um remédio Pode levar Esses remédios Interagirem Se misturarem Dentro do organismo E causar efeitos colaterais Ou mesmo Eles Anularem o efeito Do outro remédio Um complicador Também Na questão dos medicamentos É que a maioria Dos medicamentos Para dor Os anti-inflamatórios Eles causam Muito problema Para o rim Para o estômago Para o coração Que são órgãos Afetados diretamente Pelos anti-inflamatórios Que a gente chama Anti-inflamatórios Não hormonais Então A dor Além de diminuir A qualidade de vida Ela causa impactos Em diversas áreas No paciente idoso Passando pelo sono O uso de muitos medicamentos A própria dependência física dele Até O isolamento A depressão Que diga-se de passagem Depressão e dor Andam muito juntos O alarme da dor O gatilho da dor Ele é acionado Mais facilmente Num paciente Que tem Transtorno do humor Que tem Que é emocionalmente Afetado O idoso Que tem dor Ele pode ter depressão Pela dor E a depressão Pode piorar O quadro de dor Já que a depressão Ela aciona O alarme da dor Mais cedo Aciona o gatilho Ele tem um limiar De dor Menor Então são duas coisas Que andam muito juntas No paciente idoso Além da depressão Agora falando Das causas de dor Além da depressão Ser uma causa Ou ser consequência Da dor A principal causa De dor Nos pacientes Da terceira idade São as causas Osteomusculares É a dor da artrose No joelho No ombro Na coluna É a dor muscular Pela contratura Na coluna Então As causas Osteomusculares As causas ósseas A dor nas juntas É a principal causa De dor Nos pacientes idosos A gente tem Várias outras causas Como dor neuropática Que é aquela dor Que o paciente Diabético Pode ter nas pernas Aquela dor De um tipo diferente Que não é nas juntas Aquela dor Depois de um De uma herpes Depois de um zóstre Que é o cobreiro Tem também A dor vascular Aquela dor causada Por isquemia Aquela dor De angina No peito Aquela dor Do paciente Que tem Doença vascular Tem oclusão Nas artérias Dos membros Das pernas Quando ele anda Ele tem uma dor Porque acontece Um processo De isquemia Que é uma falta De oxigênio E ele tem dor Então São inúmeras as causas Da dor No paciente idoso São inúmeras as complicações No paciente idoso E é uma queixa É muito comum Na terceira idade A grande notícia É que a gente Tem como tratar A dor A gente tem recursos Medicamentosos E não medicamentosos Que fazem Com que tenhamos Um acernal Suficiente Para tratar a dor O que acontece Na maioria das vezes É que a dor É subvalorizada O paciente Diz que tem uma dor E o profissional Às vezes Não tão hábil Para tratar Essa dor Ele desmerece Essa queixa de dor E vai tentar Tratar outras causas E essa dor Vai se colonificando E o paciente Vai se frustrando O próprio idoso Tem o estigma De achar Que ele tem que conviver Com dor Então Tudo isso Complica na hora De tratar Mas não devemos Subvalorizado A gente tem que tratar A gente tem recursos Tem medicamentos Muito eficazes Para deixar o paciente Sem dor E tem tratamentos Não farmacológicos Que ajudam muito No tratamento da dor Por exemplo Atividade física O exercício Contra resistido Ele atua Liberando endorfinas Que são analgésicos Endógenos Analgésicos Produzidos pelo próprio Organismo Que modulam a dor Que diminuem a dor Atividades como Fisioterapia também Dependendo do tipo de dor Ajudam Acupuntura Terapia ocupacional Própria compressa Com gelo A gente orienta Bastante em dores Osteoarticulares Massagens E aí São inúmeras As alternativas Para a gente estar Para tratar a dor Crônica Nos idosos Então Vale a pena Insistir no seu médico Dizer a ele Olha, minha dor É forte É média É fraca Ela começou Há tanto tempo Ela é aqui Nessa localização Vai para esse outro canto Fica aqui Caracterizar a dor Para que o profissional Possa Identificar O que é que está causando Aquela dor Na maioria das vezes No paciente Da terceira idade Essa dor Ela é multifatorial É uma dor Que tem vários componentes Atuando ali E é você O paciente Você que está nos assistindo Caracterizando melhor Dizendo como essa dor Detalhadamente O profissional tem como Ampliar suas hipóteses Diagnósticas E tratar De forma mais certeira Doutor Beleza É importante dizer Que evitar A automedicação E procurar Um profissional de saúde Como o senhor Acaba dizendo Exatamente Fundamental Não negligenciar Não deixar de lado Por mais que seja leve Essa dor Mas se é uma dor Que está incomodando Reforce Repita Traga de novo A dor Para o consultório Do profissional Procure um profissional Que possa tratar A geriatria Trata muita dor crônica A gente Lhe dá O nosso dia a dia Lidar com pacientes Com dor crônica Então é fundamental A gente valorizar E insistir O paciente insistir Em tratar essa dor Doutor Beleza Muito obrigado Mais uma vez Pelo quadro de saúde O assunto Dor crônica Até o nosso próximo encontro Eu que agradeço O espaço E um abraço Para nossos telespectadores Até o nosso próximo encontro Muito bem Doutor Beleza O Neto Atende na Clínica Santa Clara Em Caicó Você pode inclusive Acessar a internet E acompanhar Essas informações Também com a gente E claro Como chegar até A Clínica Santa Clara Em Caicó Um grande abraço Para vocês Acompanhamos portanto O médico Doutor Beleza E o geriatra Em Caicó Que sem sombra de dúvida É um grande profissional E traz sempre assuntos Importantes Interessantes Sobre saúde Do idoso Doutor Beleza Um grande abraço Para ele Grande profissional Aqui em Caicó Vamos ao intervalo A gente volta já Com o encerramento Do nosso programa Conexão RN Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta Nossos telespectadores Internautas Também do nosso blog Wendel Contatos No 3417-3837 Ou 0800-2134-17 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br Alô meus amigos Alô minhas amigas Para você que nos assiste Pela TV União Através também do nosso blog Cardoso Silva Instagram Facebook Para você que me acompanha sempre Olha só Você já viu falar em Vita Mel Pois é O Vita Mel É mais saúde em sua vida Se você ainda desanimado Sem disposição Olha só Eu recomendo Vita Mel Está todo mundo comprando Na região seridosa do estado Aqui em Caicó Falta você mudar de vida Para você melhorar sua vida Dores no corpo Combate ao cansaço E muito mais Tenha Vita Mel Em sua vida Chega na farmácia Olha Farmacêutica Eu quero um Vita Mel Para melhorar de vida Então não esquece Sim Compra Compra um Vita Mel E mude de vida O original Você já sabe Aquele que tem a marca De qualidade Vita Mel Você encontra Nas melhores farmácias Vita Mel Em sua vida Alô meu amigo Que acompanha o nosso programa Na TV União No blog Cardoso Silva Deixa eu falar para você Esse aqui Vita Mel Olha só Se você está desanimado Sem disposição Tome Vita Mel Meu amigo Minha amiga Olha só Abre o apetite Combate as dores no corpo Combate o cansaço no corpo Na mente E muito mais Vita Mel É o único que não existe genérico E você encontra Nas melhores drogarias Aqui da região do Ceridó E também aqui na capital do Ceridó Em Caicó Fraqueza no corpo Impotência sexual Meu amigo Tome Vita Mel Tome Vita Mel Eu recomendo E o povo Também recomenda Eu vivia cansado Desanimado Dor no corpo Na coluna Tinha dia que eu não podia Nem me levantar direito Aí um amigo meu Foi e recomendou Tome Vita Mel Depois você me diz alguma coisa Eu não acreditei não No começo E não é que deu certo Eu agora estou no ouvindo Mas estou novo Novo Eu fiquei surpreso E eu recomendo a todos Tome Vita Mel Também Olha só O Vita Mel Tem a marca de qualidade Do fundo Esse aqui Olha só Essa marca de qualidade Que o Vita Mel Tem para você Você verifica Que marca de qualidade Que é só O original Essa caixinha aqui Do Vita Mel Que você encontra E muda de vida Não esqueça Eu recomendo Vita Mel Em sua vida Voltamos rapidinho Após o intervalo E com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo Portuguai Um programa hoje um pouco menor Trazendo dois assuntos interessantes A questão do rádio Amadorismo E também o momento de saúde Aqui no programa Conexão RN Um grande abraço Para vocês Um bom final de semana Próximo sábado Meio dia Aqui na TV União Estaremos de volta Com o nosso programa Conexão RN Direto aqui de Caicó Com as notícias Com as informações Aqui da região Seridó do Estado Um bom final de semana E até o próximo sábado Com mais um programa Conexão RN Com as notícias 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 Obrigado.